A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Abram suas Bíblias hoje num versículo da Bíblia que já há algum tempo não lemos. E vocês sabem que eu gosto muito dele. Josué capítulo 1. Josué 1 verso 8. Uma passagem linda, maravilhosa. Pai, nós te agradecemos pela palavra. Reconhecemos que, no princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. A sua palavra é você falando conosco. E hoje vamos a ti com reverência e respeito. Nós queremos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque sabemos que é assim que a bênção é liberada. Que é isto que destrava seus benefícios, seu poder em nossas vidas. Obrigado por ouvidos para ouvir e olhos para ver. Nós temos fome pela verdade hoje. E ao nos abrirmos para isto, seremos satisfeitos. Em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 1, verso 8. Josué 1, 8 diz, Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho, e então terás bom sucesso. Glória a Deus. Eu amo esta passagem. Este livro da lei, ou poderíamos dizer assim, este livro que declara legalmente o que é seu. Sabe, tem coisas que foram legalmente adquiridas, compradas e pagas. Deus não pode abençoar um ladrão, você sabe, não é? No Velho Testamento é dito que não devemos roubar, nem mesmo cobiçar aquilo que pertence a outro. Você não deve cobiçar as coisas dos outros, nem roubar, nem procurar formas para que aquilo seja seu, porque já foi comprado e pago. Gálatas 3.15 Cristo nos redimiu da maldição da lei e se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre nós. Nós não fazíamos parte da aliança abrâmica, mas agora fazemos, porque se você está em Cristo, então você é a semente de Abraão e herdeiro, segundo a promessa. Então este livro da lei, muitas vezes ouvimos a palavra lei e automaticamente ligamos a algo negativo, mas não neste caso, é um livro que declara o que legalmente foi entregue a você, o que legalmente se tornou seu. Então este livro da lei, este livro dos nossos direitos legais, não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Veja, fazer é muito importante. Sabe por que você é o que é hoje? Por causa do que você fez ontem? Por causa das escolhas que você fez ontem? As escolhas que você fez ontem te puseram no lugar que você está hoje? Agora a beleza disso é que as escolhas que você faz hoje te porão aonde você estará amanhã, onde quer que seja. Nunca culpe outra pessoa, não responsabilize outras pessoas pela sua miséria, não é culpa delas, eu sei bem, e não é responsabilidade delas consertar, é da natureza humana apontar para outra pessoa e dizer, olha o que ele fez comigo, mas a fé se levanta e diz, veja o que Jesus fez por mim, por causa do que Jesus fez por mim, o que eles fizeram comigo é irrelevante, não tem poder, não pode me segurar, se você não gosta do jeito que as coisas estão hoje, faça algo sobre isso, glória a Deus, não reclame, não critique, não chore, não culpe, nós vimos isso no jardim do Éden, Adão fez isso, lamentável, eu acho que uma das primeiras coisas que precisa acontecer a Adão quando chegarmos ao céu, se ainda não tiver acontecido, quando chegarmos no céu, se alguém encontrar Adão, por favor, dê um tapa na cara dele, aquele cara realmente bagunçou tudo, e o que ele fez? Ele estragou tudo, ele fez o que Deus disse a ele para não fazer, e então culpou a sua esposa, eu te digo, Deus não teve nenhum respeito por ele desde então, e eu também não teria, não culpe a sua esposa por como as coisas estão, não culpe o seu marido por como as coisas estão, não culpe o diabo por como as coisas estão, eu sei que o diabo está por trás disso, mas não culpe ele, temos poder sobre o diabo, os dentes do diabo já foram arrancados, as garras dele já foram arrancadas, sabe, nós em casa já tivemos gatos, e eu gosto de gatos, eu gosto de animais, eles são animais legais, eu gosto de cachorros, eu gosto de animais, mas uma coisa que eu não gosto, é quando você tem um gato em sua casa, e ele destrói seus móveis, sabe, Erika teve alguns gatos alguns anos atrás, Wally e Beaver, Wally e Beaver, eles nasceram e cresceram em nossa casa, mas quando ela casou, e ela os levou para sua casa, e tudo foi diferente, mas algo naquela mudança, os afetou negativamente, então eles começaram a arranhar as coisas, sabe, nós sabemos o que fazer, comprar arranhadores, são peças que eles ficam arranhando para aliviar, e eles vão arranhando até chegar no seu sofá, eu nunca tive sucesso com aquilo, eles compraram sua primeira casa, e se mudaram para lá, e algo sobre o estilo de vida deles, talvez instável, os gatos começaram a arranhar os móveis, então ela decidiu que ia cortar as unhas deles, e eu avisei a ela, eu disse, tudo bem cortar as unhas, mas cuidado para não quebrá-las, fazer com que elas desapareçam, porque eles precisam, é para a proteção deles, sem elas eles não sobem árvores, não escapam de cachorros, não conseguem se defender, eles ficam ao bel prazer das situações, então ela cortou as unhas deles, e como eu disse, ela deixou eles saírem, e eles desapareceram, talvez, algum urso comeu eles, ou algo parecido, porque eles não podiam, não conseguiam se defender bem, veja, por um ponto de vista é positivo, foi isso que aconteceu com o diabo, a bíblia diz que ele anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando a quem tragar, bem, eles ainda fazem barulhos, como aqueles gatos, faziam barulhos, mas estavam quase indefesos, e satanás é do mesmo jeito, tiraram as garras dele, lá quando Jesus pagou o preço, foi ao inferno, e tomou do diabo as chaves da morte, do inferno e da sepultura, tomou a sua autoridade, a autoridade que Adão havia entregue, ele devolveu a nós, e naquele momento ele tirou as garras do diabo, glória a Deus, ele não tem poder sobre nós, a não ser aquele que nós damos a ele, quando deixamos que ele nos engane, quando caímos nas armadilhas dele, e nos aliamos com ele, aí você vê, estamos trabalhando contra nós mesmos, então não culpe o diabo, pelo que está acontecendo, amém, ele não tem poder sobre o crente, levante-se na sua autoridade, seja um cristão, glória a Deus, você é um filho de Deus, lavado pelo sangue, comprado por um preço, amém, não jogue o jogo da culpa, não aponte o dedo para outras pessoas, Adão fez isso, culpou sua esposa, culpou a Deus, veja o que ele disse, ele disse, a mulher que você me deu, foi você que fez, quando me deu essa mulher, e pessoas ainda fazem isso hoje, por que Deus fez isso, por que deixou isso acontecer, Deus não fez isso, Deus não deixou acontecer, aconteceu por causa das escolhas, que você fez, você está onde está, por causa das escolhas, que fez ontem, ora, faça novas escolhas hoje, e veja sua vida, dar uma guinada para melhor, glória a Deus, amém, mas veja, um processo envolvido nisso, antes de você poder fazer, ele diz que você tem que, colocar esse livro da lei na sua boca, e meditar nele, dia e noite, veja essa parte final, do versículo 8, ele diz, então tu farás, então tu farás prosperar teu caminho, e então tu terás bom sucesso, quem faz o seu caminho próspero, eu faço, quem torna o meu caminho próspero, eu, Deus disse isso, é Deus que está falando, então tu tornarás teu caminho próspero, observe que ele não disse, então eu farei prosperar o teu caminho, falando dele mesmo, nós sabemos, é claro, que no final das contas, Deus recebe a glória por isso, porque, foi ele que pôs essa lei em movimento, ele nos deu as informações, nos disse como operar nisso, mas ele disse, quando você faz o que eu te digo para fazer, você torna seu caminho próspero, e você tem bom sucesso, bem, da mesma forma, quando você não age desta forma, você faz seu caminho não prosperar, e você torna o seu caminho sem sucesso, então eu digo novamente, não culpe ninguém, aceite a responsabilidade, é aí que começa, eu aceito a responsabilidade hoje, sobre o destino da minha vida amanhã, talvez você esteja onde está hoje, e fez escolhas erradas por ignorância, tudo bem, mas foi por isso que o Senhor me enviou, e te enviou para me ouvir, para que eu pudesse explicar para você, você entende o que eu digo, amém, glória a Deus, então, você será armado com informações, para que você torne seu caminho próspero, e você seja bem sucedido, para que você consiga fazer tudo, o que Deus te chamou para fazer, e começa de novo, com a palavra de Deus, meditando dia e noite, vamos ver outras passagens, vá comigo para provérbios capítulo 23, e note o que o versículo 7 diz, parafraseamos isto muitas vezes, e com razão, não há nada de errado, há um contexto aqui, mas há uma verdade também, que é universal, provérbios 23, verso 7 diz, porque como ele, pensa em seu coração, assim ele é, podemos parar aqui, o resto do versículo, não é para nós agora, parafraseamos ele muitas vezes, dizendo, pois como um homem, pensa em seu coração, assim ele é, e também funciona, claro, porque ele aqui, é a humanidade, funciona para as mulheres também, porque como ele, ou ela, ou o homem, ou a mulher, ou a humanidade, então, como um homem, pensa em seu coração, assim ele é, e aí outra vez, Josué 1,8, meditar na palavra, dia e noite, para que possa observar, e fazer de acordo com tudo, que nela está escrito, então fará prosperar o seu caminho, então terá bom sucesso, é outra forma, de dizer a mesma coisa, como um homem, pensa em seu coração, assim ele é, agora mais uma passagem, vá comigo para Jeremias, capítulo 6, e notem o que temos aqui, no verso 19, Jeremias 6,19, diz, ouve ó terra, então é como se ele dissesse, de Deus para a terra, será que tem alguém aqui na terra, se você não está na terra, desça e ouça, ouça ó terra, veja isso, eis que trarei o mal, sobre este povo, agora é claro, parece que Deus vai espancá-los, ou trazer problemas, ao caminho deles, mas veja o que ele diz, eis que eu trarei o mal, sobre este povo, exatamente o fruto, dos seus pensamentos, porque eles não escutaram, as minhas palavras, nem a minha lei, porém a rejeitaram, agora outra vez, é exatamente, o que Josué 1,8 diz, nesse caso aqui, é uma forma negativa, Josué 1,8, traz de forma positiva, mas Deus disse, eu trarei o mal, sobre este povo, mas ele não disse simplesmente, vou trazer o mal, sobre as pessoas, quer gostem ou não, ele disse, eles vão receber, o fruto dos seus pensamentos, vem, o fruto dos seus pensamentos, porque não escutaram, as minhas palavras, nem a minha lei, agora, o fruto dos pensamentos, vamos, falar um pouco sobre isso, o fruto dos nossos pensamentos, basicamente, juntando as duas passagens, como o homem pensa, em seu coração, assim ele é, você é o destinatário, do fruto dos seus pensamentos, agora, isso não está falando, apenas sobre cada pensamento, que você tem, e Josué 1,8, nos dá a explicação, para isso, os pensamentos, vêm para todos, não há forma, de nos isolarmos, dos pensamentos errados, tudo o que você pode fazer, é enfrentá-los, e se referir a eles, ir contra eles, podemos dizer, como o homem pensa, em seu coração, assim ele é, eu trarei o mal, sobre este povo, o fruto dos seus pensamentos, aqui não está falando, de um pensamento errante, que vem a sua mente, porque os pensamentos, vêm de todas as direções, e pensamentos, usam nossos sentidos, para entrar, você senta ali, assiste televisão, e você tem que acompanhar, o que está acontecendo, então você assiste o jornal, e aquilo produz um pensamento, bem, isso não significa, que todo pensamento, virá assim, mas, eu gosto de dizer, eu gosto de falar assim, que esses trechos da Bíblia, estão falando de coisas, que você escolhe pensar, habitualmente, estas são as coisas, que se tornarão parte, da sua vida, as coisas, sobre as quais, você faz a escolha, de pensar, habitualmente, amém, sabe, podemos escolher, bastante, sobre o que vamos pensar, temos uma escolha, aí, você faz uma escolha, sobre o que vai pensar, cada vez que pega, algo para ler, porque tudo que você lê, você vai pensar, sobre aquilo, você faz uma escolha, sobre o que pensar, cada vez que você liga, a sua televisão, em certa medida, especialmente, se assiste, seu programa favorito, vai assistir um filme, algo parecido, e sabe o que vai ver, você faz uma escolha, sobre o que vai pensar, agora, não me entenda mal, não estou dizendo, que é errado assistir TV, não estou dizendo, que é errado assistir filmes, provavelmente, é errado assistir, muito disso, tem coisas, que você ficaria, muito melhor, sem assistir, mas, sendo como é, certo, vivemos neste mundo, e há coisas, que fazemos, por entretenimento, e diversão, e não há nada de errado nisso, é por isso, que ele está falando, com a terra, ouça, ó terra, tem gente, que é tão espiritual, que está lá fora, parece que não está, aqui na terra, sabe, eu vivo na terra, entende, e tem coisas, que eu gosto de fazer, eu tenho interesses, eu gosto de entretenimento, gosto de fazer as coisas, de ver coisas, mas, eu te digo, ainda assim, você tem que se guardar, no que você, habitualmente, pensa, muita gente, já entrou em grandes problemas, só por ceder, ao desejo da carne, e uma das coisas, sobre isso, uma coisa, que está crescendo, na sociedade, especialmente, entre os homens, muitos homens, são viciados, em pornografia, de internet, porque acontece, bem, porque está tão disponível, e tão fácil, de encontrar, antigamente, você, você tinha que ir, numa loja, ou numa banca, e comprar uma revista, e é claro, ao fazer isso, pessoas viam você, por isso, que muita gente, evitava, não queriam ser vistos, naquele lugar, sabe, e não queriam ter que encarar, a pessoa, que estava atrás do caixa, para comprar a revista, mas hoje, você não precisa, nem sair de casa, mas ainda assim, é uma escolha, ainda assim, é uma escolha, e as pessoas, ficam viciadas, em coisas assim, eu estou falando, é claro, de um caso extremo, mas as pessoas, ficam viciadas, ficam viciadas, em coisas assim, por causa das escolhas, que fizeram, é porque escolheram, olhar para algo, em outras palavras, estão fazendo escolhas, das coisas, sobre as quais, habitualmente, vão pensar, mas você pode usar, essa mesma, qualidade humana, esta mesma, capacidade, de uma forma positiva, escolhendo o que Josué, capítulo 1, disse, o que Deus disse ao povo de Israel, escolhendo meditar, na palavra de Deus, escolhendo fazer daquilo, o fruto do seu pensamento, Deus disse, é isso que vai acontecer com vocês, eu entregarei a vocês, o fruto dos seus pensamentos, e o tempo todo, o Senhor vem dizendo, corrija seus pensamentos, ponha as suas afeições, nas coisas que são de cima, glória a Deus, sim, você terá que enfrentar, as coisas da vida, não, não, nada de errado, com desfrutar das coisas, nada de errado, com se entreter, nada de errado, em ter um pouco de diversão, mas certifique-se, que você está guardando, o seu homem interior, de tal forma, que as coisas, sobre as quais, você habitualmente pensa, são coisas, que vão te guiar, no caminho do sucesso, e fazer o seu caminho, prosperar, glória a Deus, e o que faz isto, a palavra de Deus, não revistas sobre dinheiro, não, programas de entrevistas, com algum psicólogo pop, ou com algum filósofo da vida, mas com a palavra de Deus, não quer dizer, que você não pode aprender, de pessoas, porque estão fazendo, e dizendo coisas, que saíram da palavra de Deus, mas certifique-se, que o que você escolhe, pensar habitualmente, que o seu modo padrão, vamos dizer assim, que o lugar, onde você se centra, é meditar, na palavra de Deus, para que você torne, seu caminho próspero, e que você continue, a ter, bom sucesso, isto, sobre o que você escolhe, pensar, será, o que vai te guiar, as decisões, que você vai tomar, vá comigo, por favor, a Deuteronômio, capítulo 30, Deus falando, outra vez, ao seu povo, preparando-os, para terem, bom sucesso, versículo 15, ele diz, vê, eu coloco, diante de ti, neste dia, a vida e o bem, e a morte e o mal, por isso te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e seus juízos, para que possas viver, e te multiplicar, e o Senhor teu Deus, te abençoará na terra, que vais possuir, mas se teu coração, se desviar, de modo que não quiseres, dar ouvidos, mas fores atraídos, a adorar outros deuses, e os servires, eu vos denuncio hoje, que certamente, perecereis, e que não prolongareis, os vossos dias, sobre a terra, a qual cruzaste o Jordão, para ir e possuir, e então, no verso 19, ele diz, eu chamo os céus, e a terra, para registrar hoje, contra vós, que coloquei, diante de vós, a vida e a morte, a bênção, e a maldição, portanto, escolhe a vida, para que tu, e a tua semente, possam viver, foi exatamente, o que ele vinha dizendo, nos outros versículos, exatamente as coisas, que eu venho dizendo a vocês, eu chamo a sua atenção, para o fato, que Deus nunca disse, se você fizer essas coisas, eu farei isso por você, mas ele disse, se vocês forem atraídos, por outros deuses, há vários deuses, aí fora, competindo pela sua adoração, há vários deuses, aí fora, sabe, competindo, para ter a sua atenção, e, te ajudar, a tomar as suas decisões, sabe, o mundo está cheio de gente, que está lá fora, e o único propósito delas, é separar o tolo, do seu dinheiro, amém, então não tome decisões tolas, mas, se, se você fizer as escolhas certas, eu chamo o céu e a terra, para registrar, eu tenho posto, diante de ti, vida e morte, bênção e maldição, ele não disse, eu vou escolher por você, eu escolho por você, ele disse, escolhe, pois a vida, para que tu, e a tua semente, possam viver, vejam mais uma passagem, vá comigo para o Salmo 1, Salmo 1, versículo 1, abençoado, é o homem, que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, ele será como árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará, os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe, portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, agora notem os três primeiros versículos, como ele fala sobre as escolhas que são feitas, a escolha de por onde andar, a escolha de onde permanecer, a escolha de onde se assentar, ele disse não se assente, não se detenha, não ande nesses caminhos, porque ele quer que você seja como aquela árvore plantada junto a rios de água, que é próspera e bem sucedida em tudo o que faz, e tudo aquilo em que põe a sua mão prospera, a Bíblia diz, amém, glória a Deus, sabe o Senhor nos deu uma coisa muito bela que faz parte de nós, se chama imaginação, imaginação, o mundo, o mundo secular entende a importância disso, o varejo, os negócios entendem a importância disso, comerciais, são projetados, para excitar e para ativar a sua imaginação, eles te mostram visões, te mostram imagens, de cigarros, e os associam a imagem de belas mulheres e carros velozes, porque, estão tentando fazer com que a imaginação trabalhe de certa forma, que a escolha é feita, sabe, se eu fumar essa marca de cigarros, eu terei uma bela mulher e vou dirigir um carro veloz, é bem simplista, mas é verdade, o mundo entende essa parte da imaginação, mas foi Deus quem criou isto, foi Deus que fez desta forma, e você sabia que você pode, de propósito, fazer a escolha de se imaginar num lugar melhor, eu não estou falando sobre fantasia, eu não estou falando sobre fantasiar, não estou falando de ficar desperdiçando o seu tempo, as horas da sua vida, de ficar sentado o dia inteiro sonhando, mas eu estou falando sobre aquela parte de você, que é capaz pela ajuda do Espírito Santo, de não apenas olhar no futuro, mas te ajudar a fazer escolhas que te levarão a um futuro desejado, você pode, de propósito, usar esta imaginação, para se colocar num lugar melhor, para tornar seu caminho próspero, e ter bom sucesso, Eu penso que os cristãos, às vezes, ficam muito baseados na realidade, na maior parte do tempo, eu na verdade penso que os cristãos deixam passar, tendo seus pés muito no chão, e não tirando tempo para se sentar e sonhar, eu acho que os cristãos frequentemente, perdem tempo, ou gastam tempo com outras buscas, trabalhando duro, tentando produzir, quando na verdade, se você apenas tocar nessa parte, da sua construção, da forma como Deus te criou, você terá a ajuda de Deus, você terá a palavra de Deus endossando, as coisas que você faz, e ajudando essas coisas a acontecer, para aqueles que talvez nos visitam, eu sou o que chamam de pregador da prosperidade, eu acredito nisso, eu vivo isso, e eu quero viver ainda mais, não apenas para o meu benefício, mas para o bem de outras pessoas, eu descobri sobre isso há alguns anos, e o Senhor tem me abençoado, então, eu comecei a correr atrás disso, e a primeira coisa que eu quis fazer, foi ajudar outras pessoas também, ajudá-los a chegar naquele lugar, eu ouvi um homem falar uma vez, sobre o seu pastor, que estava indo muito bem, ele disse, ele está enganando a igreja, ele era membro da igreja, ele está roubando a igreja, por não contar a nós, como prosperar também, eu pensei, eu nunca farei isso, é um bom ponto, ele tem sido abençoado, mas não conta aos outros, como ser abençoado, então, eu comecei a desejar, andar nesta seara na vida, eu mesmo, e eu também considerei o outro lado, ok, se você não é um pregador da prosperidade, é um pregador de que? Qual é o oposto? Pobreza, sim, falta, fracasso, derrota, insucesso, certo, então, eu não quero ser um pregador do insucesso, eu quero ser um pregador do sucesso, eu não quero ser um pregador da pobreza, eu tenho que ser um pregador da prosperidade, eu não quero ser um pregador do fracasso, então, eu tenho que ser um pregador da vitória, entendem? Isso, basicamente, é pregar a palavra, mas, como eu disse, eu só queria deixar claro isso, para o caso de alguém ter chegado aqui por acidente, mas não é o seu caso, você está no lugar certo, na hora certa, eu sou, sim, um pregador da prosperidade, ok? Ao longo dos anos, no meu esforço para ajudar pessoas, sabe, dê um passo, vá mais alto, seja promovido, eu as tenho encorajado a fazer coisas, e talvez não pareçam coisas muito espirituais, mas como são baseadas em uma verdade espiritual, são espirituais, faça coisas que ajudem a ampliar sua visão, eu lembro, há alguns anos, eu estava falando com uma jovem em nossa igreja, e ela desejava ter uma nova casa, então ela começou a procurar uma casa, e ela ligou para um agente imobiliário, e a corretora com a qual ela trabalhava, queria pré-qualificá-la, bem, eu sei que é um tipo de consulta padrão, mas eu entendi que ela ia precisar de ajuda, eles precisam de alguma segurança, mas eu disse, olha, não vá muito longe com essa coisa de pré-qualificação, eu disse, Deus pode fazer muito mais por você do que você por si mesmo, se você só olhar para a ideia que o mundo tem a seu respeito, vai perceber que isto é o que te limita, mas eu não olho para isso, eu olho para Deus, e Deus, ele tira os limites, entendem? Então a fé pode fazer o que você não consegue no reino natural? Então eu disse a ela, não vá muito longe com isso, então o agente imobiliário pré-qualificou ela e disse, ok, você pode olhar casas nesta região, e nesta faixa de preço? E ela me disse isso, eu disse, tudo bem, mas a questão é que, e eu conhecia bem o mercado imobiliário para entender aquilo, eu disse, olha, qualquer coisa que você possa comprar por este preço, ou vai ser muito diferente do padrão de casa que você quer, ou muito distante, numa área onde você não vai querer morar, uma área em declínio, ou uma área onde o bairro não ajudará você a valorizar seu investimento, então ela voltou para o corretor de imóveis e ela disse, eu quero olhar algumas casas nesta região e nesta faixa de preço, sabe, mostre ao diabo quem está no controle, sabe, a maioria dos corretores não tem muito tato, mas aquela corretora disse àquela jovem, quando ela disse, eu quero olhar uma casa nesta área e nesta faixa de preço, a corretora ficou louca, ela disse, você não pode pagar essa área e esse preço, por que não para de gastar o meu tempo? Sabe, uma coisa seria dizer, olha, eu acho que eu não sou a corretora adequada para te ajudar, mas pirar desse jeito e ficar irada? Essa não é a melhor forma de atender pessoas e fazer amigos? A garota da nossa igreja percebeu que estava tratando com o diabo? Você sabe que o diabo está influenciando alguém pela forma como a pessoa reage? Então ela disse, bem, eu entendo isso, eu não quero gastar o seu tempo, ela continuou a ser bem dócil, ela disse, eu não quero gastar seu tempo, mas é isso que eu quero fazer e é isto que eu vou fazer. Então a corretora relutou um pouco, mas disse, ok, então vamos fazer isso. Elas entraram em uma certa casa, e aquela era a casa que a jovem queria. E veja, é aí que a imaginação entra, porque ela pensou por anos sobre o que ela queria em uma casa, e ela disse, eu quero uma casa com uma cozinha azul. Ela queria uma cozinha azul naquela casa. Eu não sei por que, era com ela. Todo mundo é diferente, cada um tem seu próprio gosto. Ela disse, eu quero uma casa com uma cozinha azul. Então quando ela entrou naquela casa, tinha aquela cozinha azul, e era exatamente como ela tinha imaginado. Entendem? Como resultado da exposição dela à palavra ao longo dos anos, o resultado de praticar aquilo, ela havia se imaginado naquele lugar. Então quando ela entrou naquele lugar, e ela viu, ela disse, é esta que eu quero. Mas então de acordo com a qualificação dela, de acordo com a renda, a posição econômica, era totalmente fora de questão. Bem, ela voltou para mim e eu disse, ora, faça uma oferta. Faça uma oferta, se esta é a casa que você quer, faça uma oferta, e veja se os proprietários estão dispostos a aceitá-la. O que você tem a perder fazendo uma oferta? Sabe o que ela fez? Ela fez uma oferta e acabou que aquela casa, o construtor a fez como uma casa customizada, como parte de um projeto que ele estava desenvolvendo, e a venda acabou não dando certo, e ele ficou com aquela casa mais tempo do que gostaria. Eu não sei bem contar a história, mas encurtando, ela fez uma oferta naquela casa e ele aceitou. E ela se mudou para a sua casa dos sonhos com a sua cozinha azul. Glória a Deus! Ora, pode não ser o que você quer, mas se você para, e tira um tempo para sonhar um pouco e pensar, o que você quer? E não apenas isso, mas será que as coisas ao seu redor ajudam a ampliar isto? Muitas vezes a nossa imaginação tem sido encaixotada pelas nossas circunstâncias, experiências passadas, ou o que outras pessoas falam, mas Deus te deu uma imaginação que vai transcender a forma como as coisas estão, vai olhar à frente, e então entenda que agir na palavra de Deus vai te levar até lá. Lembra do que Jesus disse que o Espírito Santo faria? Ele disse que o Espírito da Verdade, quando Ele viesse, iria te guiar em toda a verdade e te mostrar coisas que ainda viriam. Ora, até o homem natural caído tem uma certa quantidade dessa habilidade. É assim que muita gente é bem-sucedida em várias áreas, porque não tem medo de sonhar, não tem medo de usar a sua imaginação. E até mesmo a imaginação humana, sem nenhuma ajuda do Espírito Santo, é uma coisa impressionante. Você pode se imaginar em circunstâncias totalmente diferentes. As garotinhas fazem isso o tempo inteiro. Garotos fazem isso o tempo todo. Antes de crescerem, de serem ensinados e de dizerem a eles, cresça, coloque seus pés no chão, seja um homem. Você tem que sair desse mundo de conto de fadas em algum momento, mas o que as garotinhas fazem? As garotinhas se vestem como uma princesa quando a Érica estava crescendo. Ela estava sempre com alguma coisa, fingindo ser alguma coisa. Algum tipo de princesa ou algum tipo de... Sabe, o vento levou a Scarlet sem se preocupar com o tempo e o vento levou. E os garotos, quando são pequenos, os garotos e as garotas são diferentes. Você dá a uma garota um carrinho de bebê e ela põe uma roupa no gato, roupas de bebê e coloca o gato no carrinho e sai empurrando. O que ela está fazendo? Ela está imaginando, praticando para o futuro. Não é interessante? Depois as garotinhas crescem, têm bebês e empurram os seus carrinhos. Dia desses eu vi uma mulher e sabe, poderíamos dizer que é uma mulher descolada do século XX e lá está ela com a sua roupa de caminhada, com uma roupa de exercício, mas empurrando o carrinho de bebê. Empurrando o carrinho, ela estava se exercitando junto com o seu bebê. Exatamente o que ela fazia quando era uma garotinha e agora, como uma mulher formada, ela fez o que se viu fazendo, o que praticou fazer. Sabe, quando era criança, decorou o carrinho, colocando as fraldas, as almofadas, empurrando o carrinho com o gato com a pata para fora. Ela foi praticando. Você pega um garoto, entrega o mesmo carrinho de bebê, sabe o que ele vai fazer? Vai virar de cabeça para baixo e as rodas se tornam um volante, um timão de um navio, coisa assim. A melhor época para mim é quando eu ia para a casa da minha avó. Ela tinha uma casa de dois andares. Ela tentou fazer um jardim, mas não deu certo. E ela pegou o vidro que sobrou e fez uma parede de vidro dando para o quintal. Então, era uma vista aberta para o quintal. E ela tinha um banco, era um banco verde daqueles que... daqueles que giram, sabe? Sabe, aquele tipo de banco que você gira para um lado, ele sobe para o outro, ele desce como um parafuso, sabe? Mas aquele banco era o volante perfeito do motorista de ônibus. E eu ia na casa dela, pegava algumas listas telefônicas e colocava o banco no nível mais baixo, me sentava em cima das listas para alcançar no volante. Era o ônibus perfeito e eu dirigia... e dirigia o ônibus. O meu pai... O meu pai trabalhava no aeroporto numa empresa que hoje se chama Pinko ou algo assim e ele trouxe para casa uma revista que falava de um avião, um avião chamado Bit 18 e tinha uma foto de página inteira de um painel de controle. E eu sentava ali e pilotava aquele avião olhando para todos aqueles instrumentos e eu não sabia o que significava, mas havia algo sobre aquela página naquela revista, naquele painel de instrumentos no cockpit de um avião que me levava a mergulhar e eu voava naquele avião. Enquanto crescia, eu sempre tive desejo e inclinação por estas coisas. Eu queria dominar tudo o que pudesse ser dirigido. Bastava ter o motor, eu queria controlar. A minha imagem de homem era quanto mais marchas você puder passar, mais homem você é. Eu olhava de alto a baixo aqueles caras que não sabiam usar câmbio manual. Para mim aquilo fazia parte da masculinidade. Você tem que conseguir dirigir um carro ou qualquer veículo com câmbio manual e não são só cinco marchas não, se tiver 14 melhor ainda. Eu estava sempre dirigindo algo e os garotos são assim em certo sentido, as garotas são diferentes, mas veja, esta é a imaginação que Deus pôs dentro de você e começa quando se é criança. Nunca perca isto! Nunca desista disso! Tire um tempo todos os dias para sonhos criativos. Tire tempo todo dia. Não pense que sentar um pouco, sonhar acordado, olhar pela janela e pensar nas coisas que estão por vir é perda de tempo. Agora, certamente, você não pode ficar negligenciando suas responsabilidades. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Não dá para ter sucesso sendo preguiçoso. Isso não acontece. Mas nunca tenha medo de sonhar. Nunca pense que é perda de tempo se sentar e pensar nas possibilidades. Nunca pense, ah, esse tempo eu poderia usar de uma forma melhor. Na verdade, o que você está fazendo é marcando o encontro com o Senhor. Você não tem que sempre pôr desta forma, não tem que ser nada estranho ou esquisito, mas, na verdade, você está tendo um encontro com Ele para ver o amanhã. Como pode ser o amanhã? Eu acho que é muito triste as pessoas ficarem presas num emprego que não leva a nada, presas num estilo de vida vazio, e elas nunca pensam sobre o que pode ser. É só o amanhã será como hoje, o hoje foi como ontem, e a próxima semana será como a semana passada. Você está fazendo isso errado? Você está perdendo o ponto? Deus tem algo melhor para você? O Espírito Santo vai te mostrar coisas que virão, mas você tem que tirar um tempo para observar e tem que tirar um tempo para ouvir. Eu ainda sou um sonhador, eu insisto em ser um sonhador, eu sempre serei um sonhador. Você pode fazer o que quiser, você pode sentar na sua cadeira de balanço e ficar ali para o resto da sua vida. Isso nunca acontecerá comigo. Eu estarei escalando montanhas, estarei vendo novos lugares, estarei voando mais alto, estarei indo mais rápido, e então, quando eu terminar de fazer tudo isso, vou começar de novo? Eu me recuso a envelhecer. Eu me recuso. E eu tenho um bom exemplo, sabe? A minha mãe, ela luta contra a idade com unhas e dentes. Ela não quer parecer velha, não quer ser tratada como uma velha. E ela age. E funciona. Você não diria que ela tem 67, diria? Eu te digo que se eu dissesse quantos anos ela realmente tem, ela ficaria brava. Posso dizer, mãe? Posso. Nem mesmo se viesse do Espírito Santo. Ver se fosse do Espírito Santo, eu podia, eu podia. Bem, faça as contas, ela tinha 20 quando eu nasci. E agora? Essa foi boa, não? Vê, é o Espírito Santo. Muita gente olha para ela e acha que ela é 20 anos mais nova. Já teve gente que achou que ela era minha irmã. Mas o ponto aqui é que é apenas uma escolha. Escolha a vida. Você leu aquela passagem em Deuteronômio 30, escolha a vida, escolha a vida. Bem, adivinha? Amanhã você vai ter que escolher. E depois de amanhã vai ter que escolher. E depois de depois de amanhã também. Todo dia escolha a vida. Meu amigo, ainda não acabou. Não importa o quão velho você é, não importa o quão jovem você é. Não acabou. Hoje é um dia novo. Faça uma escolha nova. Eu escolho a vida. Glória a Deus. Eu ainda sou jovem o suficiente para fazer a diferença. Eu tenho a energia de Deus. Eu ainda tenho a vida de Deus fluindo em minhas veias. Glória a Deus. Eu tenho o sangue de Jesus cuidando de mim. Sim, continue avançando. Alguém diz, sabe, quando eu era jovem queria fazer isso, queria fazer aquilo. E com isso quer dizer, bem, agora eu estou velho demais. É, quem disse? Quem disse? Quem disse que você é velho demais? Bem, é que ninguém na minha idade está mais fazendo isso. Bem louvado seja Deus, seja o primeiro. Faz parte do ser cristão. Ele colocou um espírito pioneiro em você. Vá na frente e veja que outros vão te seguir. Glória a Deus. Amém. O que você está seguindo? Quem você está seguindo? Você está seguindo alguém? Bem, eu acho que vocês são muito inteligentes porque vocês viram o valor de deixar Deus juntar você a alguém como eu. Eu te mantenho jovem. Eu sempre vou estar correndo. Eu sempre vou estar gritando. Eu sempre vou estar pulando. Louvado seja Deus. Porque é assim que eu me vejo. Eu me vejo com 30 anos. Não me importa o que o calendário diz. Eu não me importo. Eu tenho uma bela e jovem esposa. É isso aí. Ela me mantém jovem. Me mantém pensando como jovem. Me mantém desafiado. Amém. Glória a Deus. Escolha a vida. E parte do processo da escolha da vida é escolher ver as possibilidades. Eu não estou falando de ciência cristã. Não estou falando de pensamento positivo. Estamos falando de exercitar um processo bíblico aqui. Ser um praticante de Josué 1.8. Meditar nisto dia e noite. Para que você possa observar. Existe uma palavra-chave? Uma palavra operante? Observar? Observar é ver. Você tem que ver. Tem que ver. Sabe por que não funciona para algumas pessoas? Porque elas ouvem outra pessoa dizendo. Mas elas não veem a si mesmas fazendo. Você tem que exercitar sua imaginação. Meditar na palavra. Deixar o Espírito Santo impactar seu espírito e transmitir coisas a você para que você veja a si mesmo. Eu posso ver a mim mesmo. Você, rapaz, te ensinam no futebol sobre ver a si mesmo ultrapassando outro cara. Qual a sua posição? Você é defensor? Você corre atrás do cara com a bola? Eles ensinam a você a correr para alcançá-lo ou para ultrapassá-lo? Ultrapassá-lo? É isso aí? Vêm no futebol e ensinam que você ultrapassa o cara. Você não o alcança e diz, ah, com licença. Você o ultrapassa? Passa por cima dele? É futebol americano? Você derruba ele, passa por cima e depois faz de novo? Mas a questão é que você o ultrapassa. Você se vê fazendo isso? Eles os treinam assim para que se vejam fazendo isso, para que visualizem, se imaginem. Acredite ou não, eu praticava artes marciais quando era mais jovem. Eu até recebi uma oferta para ensinar karatê. Para iniciantes, eu não estava muito avançado. Uma das coisas que você sabe quando você soca. O soco no karatê é algo importante, mas você... Eles te dizem para ver a si mesmo quando dá o soco. Você não acerta outra pessoa no nariz? Veja o seu punho acertando na parte de trás da nuca. Entende? Porque fazendo isso, você não vai só bater leve, não você... Visualização, usamos isso todos os dias. Usamos em tantas coisas. Imaginação, ver acontecendo. Ver acontecer é Bíblia. E Deus disse, é um estilo de vida. Então tire um tempo, todo dia sente-se reservadamente, regularmente, apenas para sonhar junto com Deus e ver as possibilidades. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Veja a progressão. Andar, deter-se, sentar-se. Quando você trabalha com o diabo, você irá de andar para se deter, para se assentar. Mas quando você trabalha com Deus, você vai partir do sentar-se, Ele vai te fazer se levantar, e aí Ele faz você dar alguns passos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas, agora o oposto, o seu deleite está na lei do Senhor. E nesta lei Ele medita dia e noite. Nesta palavra Ele medita. no reino do Espírito Ele medita, Ele faz a escolha de pensar habitualmente, não sobre quem Ele é, mas sobre quem Ele pode ser. Não sobre quem Ele foi, mas sobre quem Ele será. Glória a Deus! Então, Ele não vive no passado? E de fato, Ele também não vive no presente? Ele existe aqui, mas a vida dEle é a visão dEle. O futuro dEle é posto diante dEle, e Ele dá passos todo dia para chegar àquele lugar que Ele vê por dentro. Este livro da lei, este livro que contém esta redenção maravilhosa, não deve se apartar da tua boca, mas você medita nele dia e noite, até que você vê por dentro. Tanta gente vê outra pessoa fazendo algo, tenta e não dá certo. Não faça porque você viu outra pessoa fazendo, fique com o que você vê a si mesmo fazendo. E aí, quando você se vir vivendo isso, quando você se vir realizando isso, quando você se vir vitorioso ali, é aí quando vai acontecer para você. Amém? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente, e por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. A Sosa Produção 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 A Sosa Produção